Hoje estou recebendo aqui no estúdio a presidente do Sindicato dos Comerciários, a Michele Rossana. Seja bem-vinda, Michele. Obrigada, Cida. E a gente vai falar sobre dois pontos importantes. A convenção coletiva, que teve recentemente, e também o feriado de 9 de julho. Uma orientação, né? Porque agora tantos decretos, tantas convenções, até a gente tem dúvida para poder divulgar. Então nós vamos divulgar para as pessoas poderem esclarecer, né, Michele? Queria agradecer a entrevista. Vamos falar primeiro da convenção coletiva. A convenção coletiva aconteceu quando? Bom, nós assinamos a convenção coletiva do comércio varejista no final de junho, né? E a partir do mês que vem, na folha de julho, os comerciários já começam a receber o aumento com as diferenças salariais. Muito bem. Quando você fala comerciário, o teu sindicato abrange várias cidades da região, né? Isso, das oito cidades, tá? O supermercado já foi assinado lá atrás, já receberam o aumento, agora é do comércio varejista. Ah, o supermercado já foi. Então agora é só o comércio varejista. Isso. E o sindicato também, além da negociação salarial, também tem outros benefícios, né, para os associados. Sim, a convenção coletiva, ela não abrange só o aumento, né? Ela tem outras causas sociais, né? Nós negociamos feriados, tem muitas coisas além, né? Que protege o comerciário, que dá garantias. Já que negocia feriado, vamos falar do feriado agora de nove de julho, sexta-feira. É feriado? Sim, é feriado. Nove de julho é um feriado estadual do estado de São Paulo. Certo. E o trabalho está permitido tanto no comércio varejista quanto no supermercado. Ah, pode trabalhar? Pode trabalhar, é facultativo para a empresa, né? Tem os horários permitidos, que é diferente. E, mas trabalhando, é considerado hora extra ou dia normal? Não, é um dia que ganha hora extra, né? Tem uma bonificação. E assim, as empresas que forem trabalhar, usarem seus comerciários, elas precisam, ou o escritório precisa entrar em contato com o nosso sindicato para tirar um certificado autorizando o trabalho desses comerciários. Ah, não é assim simplesmente abrir? Tem todo um processo? Tem todo um processo. Entra em contato com os cinco comerciários primeiro. Estando tudo certo, a gente emite uma declaração e manda para o Sincopar, né? Aí, lá emite esse certificado. Michelle, deixa eu perguntar uma coisa. Quem trabalhar nesse feriado comerciário, ganha hora extra ou pode compensar horas? Não, ganha hora extra. A compensação, ela está proibida na convenção coletiva. Que é outra negociação que você fez. Isso. Os feriados são proibidos compensar. Certo. Já está bem explícito na convenção coletiva. Não pode ir para banco de horas, né? Como as horas do sábado, após as 14 horas, também não pode ir para banco de horas. Nem o trabalho aos domingos também, tá? O que vai para banco de horas são as horas excepcionais, que às vezes a empresa não pode pagar durante a semana, né? E somente. Ô, Michelle, os decretos que são... Que os decretos municipais, até estaduais, eles estão conflitando com a convenção coletiva ou não? Porque às vezes tem de horário, diminui, é proibido, tem lockdown. Isso... O que que é mais importante ou o que que supera um ou outro? Sim, se nós fomos pegar hoje os decretos, né? Hoje o horário de restrição é 9 horas da noite. Então, os supermercados ficam até as 9. As lojas acabam não prejudicando, porque a maioria fecha às 6 horas da tarde. Mas, às vezes, pode ser custado, né? Faça algum decreto maior e acabe prejudicando o funcionamento das empresas, né? Das lojas, principalmente. Aí tem que obedecer ao decreto. Aí tem que obedecer ao decreto estadual e municipal. Tá certo. Então, tá dado o recado da presidente do sindicato. Queria agradecer. É bom saber, porque... Mas o que que vai abrir? O que que... Pode, não pode? Então, já tá esclarecido que pode, mas tem todo um critério, né? Sim. Lembrando que se alguém, algum empresário, escritório tiver alguma dúvida, entre em contato com o nosso sindicato, que será bem orientado. Qual que é a forma de entrar em contato? O sindicato aqui ou... A sede em São José? Na sede em São José. E, bom, aproveitar e fazer um merchan, que o sindicato tem também várias parcerias, que eu acho bacana, que eu tenho visto nas redes sociais, né? Tem parceria com o DETI, com parte de saúde, parte de educação, faculdades. Então, faz um merchan aí, Michelle. É, o nosso sindicato abrange várias áreas, né? Nós temos um trabalho social muito importante com a categoria e com o pessoal fora da categoria também, né? As pessoas conseguem pagar uma consulta mais barata, exames, consegue estudar, né? Fazer um curso, uma faculdade, né? E a novidade é que nós estendemos para fora da categoria também. Mesmo que a pessoa não for comerciária, ela pode se associar. Pode se associar. Ele pode ser um sócio-usuário do nosso sindicato. Tá certo. Parabéns, sucesso. Obrigado pela entrevista, pelo esclarecimento. Então, comerciários de plantão e comerciantes, vamos todos, inclusive, nos unir para que dê tudo certo, né? Sim. A torcida é essa. Qual que é a tua palavra para o pessoal que está nos assistindo? Bom, eu quero deixar uma mensagem de... Com tanta coisa ruim acontecendo, né? A gente tem que ter esperanças, né? E acreditar que tudo vai dar certo, né? Não podemos desanimar. Essa é a minha mensagem que eu quero deixar diante de tantas coisas ruins, né? E a gente tem que ter essa esperança mesmo para poder tocar o dia, né? Tocar o ano, né? E a fé de que tudo vai passar. E a fé de que tudo vai passar com a vacina. Muito bem. Vacinação, vacina. Vacina.